O Palmeiras está em alto astral, 21 jogos invicto, está muito perto do título brasileiro. Mas o Flamengo também venceu e continua sonhando. Precisa ganhar os dois jogos e o Palmeiras só pode somar um ponto nas últimas duas rodadas. É difícil? É. É possível? É. Mas por enquanto é o Palmeiras quem se diverte. Começamos com o Queen, o Globo Esporte. Muito boa tarde para você. A disputa pelo título do Brasileirão ainda não acabou não. Daqui a pouco vamos mostrar a vitória do Flamengo, goleada do Palmeiras também. E hoje tem o Vasco recebendo o São Paulo em São Januário. Jogo difícil com a esperança maximizada de se afastar da zona de rebaixamento. O cara do time está de volta depois de dois jogos. O corte que rendeu sete pontos no pé direito ainda obriga o Maxi Lopes a usar essa proteção. Mas nas redes sociais ele mostrou que o pé está calibrado. Ele está sem dor, ele está fazendo tudo, batendo na bola, fazendo os movimentos que tem que fazer. Foi justamente do pé direito que saíram todas as cinco assistências do argentino para os companheiros. Uma devolução espetacular de Maxi Lopes. E por quatro vezes, todas de pênalti, foi o mesmo pé direito que fez a bola parar no fundo das redes. Maxi Lopes. A importância de Maxi Lopes vai além dos números. Contra o Atlético Paranaense, ele fez questão de ir a São Januário. E ainda viajou para acompanhar o time de perto contra o Corinthians. Ele tem nos ajudado a passar tranquilidade também para os demais jogadores. Fazer com que o ambiente esteja tranquilo. A gente sabe do momento. E o momento é delicado. São apenas dois pontos de distância para a zona do rebaixamento. Hoje à noite, contra o São Paulo, o técnico Alberto Valentim está suspenso por causa da expulsão no último jogo. O auxiliar, Fernando Miranda, vai comandar o time. Isso do lado de fora. Porque lá dentro é com o Maxi Lopes e seu pé direito. Que calcanhar no Maxi! Importante esse retorno, hein? Provável time do Vasco hoje, ó. Fernando Miguel, Luiz Gustavo, Henrique Andrei de Sábato, titular. Tiago Pikachu, Tiago Galhardo, Kelvin e o grande Maxi Lopes. Agora eu vou botar aqui o time do Fluminense, vai pegar o Bahia hoje. Provável, ó. Júlio César, Léo Paulo Ricardo, Gundigão. Lá na esquerda, Ayrton Lucas. Dodi, Jadson, Sornossa. Luciano e Everaldo, trabalhando para melhorar a pontaria. Gol de falta, gol de cabeça, gol de canhota, gol com a perna direita, gol de qualquer jeito, é artigo em falta por aqui. No Brasileirão, o Fluminense não marca gols há um mês e, portanto, não vence. Nas últimas cinco rodadas, foram três derrotas e dois empates. Ou seja, de 15 pontos disputados, o time somou apenas dois. A gente tem pecado nesse último terço do campo, né? Luciano fez o gol da última vitória no dia 21 de outubro contra o Atlético Mineiro. Eu acho que pressão maior do que nós estamos vivendo o ano inteiro é difícil de criar, né? Porque desde quando começou o ano a gente vive numa corda-bamba. Hoje, Marcelo Oliveira não pode contar com Ibanhas e Ayrton machucados e Richard suspenso. Além do Bahia, o Fluminense enfrenta um antigo adversário, a crise financeira. Os jogadores receberam uma doação de um grupo de colaboradores do clube, mas o valor não foi suficiente para quitar as dívidas. Nós, jogadores, decidimos pegar esse valor e dividir igualmente com todos os funcionários, todos os funcionários da área do futebol. Sem pagamento em dia e com 42 pontos na tabela, apenas cinco acima da zona do rebaixamento, todos sabem. Acho que a gente só precisa de uma vitória. Se está ruim para a gente, imagina para os quatro times que estão na zona de rebaixamento. Isso, a torcida não quer nem imaginar. Obrigado, LeBron! Para a torcida do Cleveland Cavaliers, LeBron é King James, o rei. Agora jogando pelo Los Angeles Lakers, LeBron James retornou à antiga casa pela primeira vez. Maior ídolo da história do Cleveland e principal responsável pelo único título do time em 2016, LeBron recebeu homenagens, aplausos e abraços. Retribuiu do jeito que sabe, jogando muito. 32 pontos, cestinha do jogo, 14 rebotes, 7 assistências. Vitória dos Lakers sobre os Cavaliers, por 109 a 105. Em Cleveland, LeBron sempre estará em casa. LeBron é um monster, né? Ó, daqui a pouco no Globo Esporte, Diego foi para a galera, hein? E o Flamengo continua vivo na briga pelo título. Também um empate do Botafogo para você. Já, já! Flamengo mandou o recado, hein? Acabou não. Maracanã ontem ganhou do Grêmio por 2 a 0, manteve a distância de 5 pontos para o Palmeiras. Tem campeonato. A torcida do Flamengo estava cheia de amor para dar. Até um pouco pegajosa demais. Não largou o Diego na hora de comemorar com ele o gol que garantiu a vitória. Nem quis largar o técnico Renato Gaúcho do Grêmio na entrada dele em campo. Eu perguntei para ele se ele ia vir para o Mengão, né? Eu tenho um sonho de treinar o Flamengo. Quando vai ser, eu não sei. Mas eu sei que esse sonho vai chegar. O sonho do Flamengo neste momento é com o título do Campeonato Brasileiro. E isso estava bem claro pela postura do time desde o início do jogo. Diego arriscou de muito longe e Paulo Vítor fez essa defesaça. Pau a Paulo Vítor! Na volta para o segundo tempo, logo com dois minutos, mais uma bela jogada do Flamengo. A troca de passes de Everton Ribeiro e William Arão terminou com a finalização de Pará em mais uma boa defesa de Paulo Vítor. No escanteio logo depois desse lance, Hever desviou para dentro da área e Uribe acertou um voleio para fazer um a zero. O lance teve muita reclamação dos jogadores do Grêmio, que pediam uma falta no Cortes. Os dois jogadores estão disputando a bola. Para mim, acontece a jogada perigosa. Na minha opinião, gol ilegal. Normalmente esse lance é falta e a própria reação do juiz, a gente foi reclamar com ele, ele não estava convicto da decisão que ele tinha tomado. Esse gol do Uribe manteve a esperança de título do Flamengo, mas o torcedor aqui no Maracanã não saía do celular. O que você está tentando ver aí? Tentando ver o resultado do Palmeiras. Está conseguindo? Não, não. A internet está ruim. Sabe quanto é o resultado? Não. 4 a 0 Palmeiras. Mas se o Flamengo ainda pode sonhar com o título, isso se deve muito ao goleiro César. Aos 42 minutos do segundo tempo, fez essa defesaça na cabeçada de Jeromel. O Jeromel, espalma, César! Gosta de extravasar quando não vive o seu melhor momento. Feliz, estou acima de tudo por ter ajudado a equipe, como você falou. Acho que o momento mais importante da temporada aí para a gente. E participar é muito bom, estava precisando muito desse gol. Não estamos satisfeitos, queremos mais. Respeitamos o Palmeiras, mas acima de tudo, queremos o lugar que ele mantém até esse momento. E vamos tentar trabalhar para que isso venha a acontecer. Palmeiras e Flamengo na briga. O Inter está mais na briga não. Perdeu em casa para o Atlético Mineiro. As expressões de lamento se repetiram algumas vezes durante o jogo. Perdeu uma chance inacreditável, Leandro Damião. Perde mais uma, Leandro Damião. Essa foi a chance de ouro do Internacional no Beira Rio. Damião perdeu. O Inter perdeu. E o sonho do título acabou. Essa é a nossa chateação, é a mesma do torcedor, evidente. Do outro lado tinha o Atlético Mineiro, time que busca uma vaga na Libertadores do ano que vem. E o equatoriano Cazares estava em uma noite inspirada. Depois ele tentou de muito longe, por cobertura. Marcelo Lomba bateu na trave para tentar proteger o gol. Que susto para o Lomba. E teve mais uma chance de fazer o segundo. Bateu para o gol, bateu para fora. Aí, o Damião começou a aparecer. Na sobra, ele mandou para fora. Perde Leandro Damião. Embaixo do gol. Rossi cruzou e Leandro Damião foi empurrado por Maidana. Pênalti em Leandro Damião. Amarelo para Maidana. D'Alessandro empatou o jogo. Um para o Inter, um para o Atlético. Na categoria do argentino D'Alessandro. As esperanças do Inter cresceram. Aos 41 do segundo tempo, Leandro Damião teve a chance de virar o jogo. Olha o gol perdeu. Perde mais uma, Leandro Damião. Na risca da pequena área. O Inter foi castigado pelas chances perdidas. Rossi chegou a marcar. Estava impedido, como valeu. Já nos acréscimos, Cazares fez jogada pela direita e cruzou para o Terence completar. O Atlético está na frente de novo com o Terence. Atlético Mineiro 2, Internacional 1. Primeira derrota do Inter no Beira Rio nesse Brasileirão. Acabaram as chances de título. E quem sai de Porto Alegre muito satisfeito é o Atlético Mineiro, que está muito vivo na briga pela vaga na Libertadores. E estamos próximos do nosso objetivo. Então, contudo agora, para esses dois últimos jogos. Gols. Grandes defesas. Expulsão que não foi expulsão. Pênalti que o juiz não marcou. Santos e Botafogo fizeram um jogo bom na Vila. Mas, bom para quem, né? Ah, um gostinho de frustração um pouco, né? Os dois times começaram a rodada ainda, sonhando com a Libertadores. Só que lá em Porto Alegre, o Atlético ia, aos poucos, acabando com qualquer chance. Terminou 1x0 lá o primeiro tempo. Mas, independente do resultado lá, a gente tem que tentar pontuar aqui. Porque a nossa busca, depois de livrar do rebaixamento, né? Qualquer risco, é tentar, pelo menos, ter uma vaga na Sul-Americana. Gabigol arrancou e tocou para Felipe Cardoso acertar o travessão. Felipe Cardoso, deu um corte! Tocou no travessão! Menos de dois minutos depois, Gatito salvou a primeira. Na segunda, não deu. Gol! O Gatito Fernandes fez um milagre na primeira finalização. Mas a bola voltou para o garoto Rodrigo. O Botafogo voltou melhor no segundo tempo. Eric parou na trave. Que susto levou agora o goleiro Vladimir! O Brenner foi mais preciso. Olha o perigo! Gol! Aí, dois lances polêmicos do Gabigol. Polêmico? Foi penalti. Lance na área. Gabigol sozinho e o Igor Rabelo chegou. E aí, Renato Marcília? É penalti. O Gabigol tinha a frente da jogada. A bola à sua disposição. E o Igor Rabelo vem por trás e atropela. Todo mundo viu que foi penalti. Eu estou na frente do gol. Lance para mim fazer o gol. Por que eu vou cair? Antes desse lance, Gabigol, por pouco, não foi expulso. Éber Roberto Lopes deu o cartão vermelho depois desse lance aí com o Léo Valencia. Mas avisado pelo Bandeira, cancelou o vermelho e deu só amarelo. A expulsão do Gabigol seria um equívoco em que foi arrumado a tempo. Moisés ainda parou no Vladimir. Espetacular o goleiro Vladimir! Gatito e Atrave evitaram a vitória do Santos. Santos 1, Botafogo 1. Os dois times ali, no meio da tabela, sem chances de classificação na Libertadores. Eu acho que a gente tem tudo para terminar o ano em alta, né? O Botafogo enfrenta o Paraná em casa e termina o ano contra o Atlético Mineiro em Minas. Dois passos para fechar bem 2018. E depois dessa partida, o técnico Cuca revelou que não deve ficar no Santos em 2019. Ele tem um problema no coração. Chegou a sofrer um infarto na partida contra o Cruzeiro em setembro e deve operar nos próximos meses. Agora, o que deixou o Cuca chateado foi o presidente do Santos ter falado sobre o problema no coração publicamente. Tem. Tem um problema de saúde e provavelmente vai me tirar para eu cuidar desse problema de saúde. Mas não era para ter falado. Que tudo corra bem com você, hein, Cuca? Vamos ver outros gols aí do Brasileirão, gente. Cruzeiro e vitória no Mineirão. Cruzamento do Ezequiel. Olha o Ezequiel chegando. Cruza e o Aderlan com o cabelão louro lá. Joga para dentro do próprio gol. Não está maneiro esse cabelo também, né? 1x0, Cruzeiro. Olha o Aderlan de novo aí, ó. Bola bate no braço dele, gente. Dentro da área. Pênalti. Sabe quem bateu? O Fred. O Fred voltando de uma lesão. Tirou ele bastante dos campos nesse ano, né? 2x0. E ele vai fazer mais um ainda para fechar o placar. Cruzeiro 3. Vitória. Perto do rebaixamento 0. Na Arena da Baixada, Curitiba. Atlético Paranaense e Corinthians. Contei o cobrado. Léo Pereira fez o gol da vitória do Atlético Paranaense. Terminou assim. 1x0. Olha o seguinte. Solta o som aí, DJ. Olha essa imagem do Daverson saltando sobre os companheiros. É o resumo da boa fase do Palmeiras. Esse alto astral de um time que está pertinho do título brasileiro. A gente vai curtir a vitória do Palmeiras no ritmo da banda inglesa Quinn, mais uma vez. Já já a gente volta. E o Palmeiras, hein? Há cinco pontos do Flamengo, cada vez mais perto do título brasileiro, faltando só duas rodadas. Ontem meteu uma goleada em alto astral. O astral do Palmeiras está lá no alto. A taça está muito perto. Mais de 39 mil pessoas na Arena Palmeiras. A atuação do time contra o América Mineiro, que está na zona do rebaixamento, foi avassaladora. E o Dudu? O Dudu foi brilhante. Dudu tem sido destaque. O Palmeiras se vê a arrancada do Dudu, quase chegou o Willian. Mas, curiosamente, o primeiro gol não teve a participação dele. Mas sim a participação do árbitro, Paulo Roberto Alde Jr. Fez tabela com o juiz, deu certo. Bola cruzada para o gol! Gol do Palmeiras! Os outros dois gols do Palmeiras, que vieram a seguir, esses sim passaram pelos pés do Dudu. Foi passando, sobrando, voltou no Dudu, Willian! Gol do Palmeiras! Deu uma virada de jogo, foi forte, passou pelo Davidson, chegou no Dudu, bateu para o gol! Gol da estrela do jogo! Golaço, Dudu! E agora, uma pausa. Para mudar de assunto, Davidson. O atacante entrou no segundo tempo a mil por hora. Fez o gol na segunda vez em que tocou na bola. Gol anulado? Ele estava impedido na hora em que o Willian passou para ele. Fez drama, implorou para o Bandeira. Mas não adiantou, não. E aí, nos gols do Palmeiras, que valeram, o Davidson foi protagonista. Não dos lances, mas das comemorações. Bota um efeito gif aí, vai! Na ginástica, esse aí é conhecido como o mergulho, twist, carpado, de lado. Nos outros gols, ele estava sempre ali, curtindo, agitando a comemoração. E, ironicamente, qual foi o único gol que ele não pôde comemorar? Hein? O quarto da goleada. O gol dele próprio. Ele cabeçou e acertou na sequência a cabeça do Messias. É, mas botou a touca e voltou para o jogo. Que teve um episódio que mexeu com os palmeirenses. Fake News. Uma notícia falsa se espalhou. Esse rapaz aí estava olhando o celular e disse, gol do Grêmio. Não se sabe se ele foi autor ou vítima da Fake News. Fato é que a mentira se espalhou pelo estádio. Contagiou os jogadores. Um gol do Grêmio àquela altura seria o do empate com o Flamengo. E, com o resultado, o Palmeiras teria sido campeão ontem mesmo. Essa é a tal da Fake News. O Felipão fez gestos. Está 1x1? Não? 1x0? Está bem, então. Paciência. Palmeiras 4. América Mineiro 0. Eu vi a torcida feliz pela vitória do Palmeiras. E nós ainda correndo atrás do título. A gente não depende de ninguém. A gente depende só da gente. Temos dois jogos aí para fazer dois pontos, se eu não me engano, né? Acho que a equipe tem que continuar fazendo o que vem fazendo. Muito bem. Alegria. Muita alegria. Detalhe desse jogo. O América Mineiro não deu um chute a gol o jogo inteiro, amigo. Agora é o seguinte. Só o Flamengo pode impedir o título do Palmeiras, né? Só que olha que missão difícil. Verdão está invicto a 21 jogos. São 15 vitórias, 6 empates. 21 jogos sem perder, com 15 vitórias e 6 empates. É brincadeira. Alto astral demais. Pode soltar o som aí. Vamos encerrar o som de Queen, subindo as letrinhas. Sim, bora! Música Música